Maravilhoso Jesus Cântale, cántale, Ele está aqui Que maravilhoso Senhor Llega esse lugar, Senhor, llega esse lugar Llega esse lugar de Tu presença Aqueles que têm fé, vai cantar com nós E has descender Tu poder Já que há venido em busca de uma resposta A nós que estamos aqui Dígale agora, dígale Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, em lo que harás Eu creio em Ti Eu creio em Ti, Jesus Em lo que harás em mim Em lo que harás Em mim Em mim Que se escuche Em mim Recibe toda a glória Precioso Precioso Hijo de Deus Recibe em toda a glória Recibe em toda a honra Precioso Vivo de Deus Vivo de Deus Quero levantar A Ti Maravilhoso Jesus Milagroso Senhor Dígale Senhor Llega esse lugar Llega Vais descender Tu poder Confessa-lhe com Tu boca Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti 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 E te vai sanar E te vai sanar En esta mañana Te vai levantar Eu creio em Ti Jesus Confia em el Señor Confia em Él E nos darás em mim, em mim, em mim Toda a glória, toda a honra Precioso, vivo de Deus Recibe toda a honra Toda a glória Precioso, vivo de Deus Recibe Precioso, vivo de Deus Recibe Recibe, Senhor La alabanza de tu pueblo Que se escuche aún más fuerte Higo de Deus La honra La glória El poder Y el dominio Poderoso, vivo de Deus Recibe Toda a glória Toda a honra Precioso, vivo de Deus Recebe toda a glória, Senhor Recebe toda a glória Toda a honra, Senhor Poderoso, vivo de Deus Que foi volada na cruz Adórale 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 Estúe, Senhor Estúe, Senhor Amém 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 Amém